Somos perversos do tipo pior, perversos do tipo pior Só filho da puta, fudendo essas putas Só tapa na cara, ele engole a piro Somos perversos do tipo pior, perversos do tipo pior Somos filhos da puta, fudendo essas putas Só tapa na cara, ele engole a piro O que é de quadro, não bota sem dó Foda safada, bafora long law Sinto com os cria da firma do pó Tirou foto com a nova e gerigó Putaria na treta com ela, olha só Disputa com a amiga, quem chupa melhor Pediu pra escolher qual que senta melhor Unido, unido, é a da bunda maior Tá lá minha mingué, eu já tô quase igual Somos perversos do tipo pior Não mexam comigo que eu nunca tô só Na mão a quarenta, eu nascinto uma glória Esse grande é o mais doido, na mente um nó Todos os humanos concordam É melhor remessa, eu lotei o store Ativa no rock top Pode tá de colete, mas cena de ferro Juro sua cara não erra Dá pele clara, mas só nego, não nego Se ficar rico de força, só nego Cultura um bom pra dar filhos e netos Juro, essa merda não é ego Não pode viver, invejoso tá cego Te desmontou igual lego Somos perversos do tipo pior Perversos do tipo pior Só filho da puta, fudendo essas putas Só tapa na cara, ele engole a piroca Somos perversos do tipo pior Perversos do tipo pior Somos filho da puta, fudendo essas putas Só tapa na cara, ele engole a piroca Perversos do tipo pior Mas nunca fizeram, foi nada por mim Sigo fudendo essas putas assim Ficando na onda, queimando do green E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí